Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo é super rapidinho, o mais fácil aqui do Youtube, garanto hein? Eu garanto que vai ser o mais fácil ensinando a fazer esta saia Godet aqui super linda e super simples este tecido aqui maravilhoso é um corte circular que vocês encontram no site da Teodora Tecidos a gente tem cupom de desconto, então já entra para comprar o seu lembrando que temos outras estampas então se você quiser aprender a fazer esta saia muito simples e olha que linda, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo não vou falar muito, já vamos começar para este vídeo ficar rápido primeira coisa que a gente vai fazer meninas é cortar aqui, olha, toda a barrinha em volta da nossa saia, tá? então vou pegar a tesoura aí, ó então pega a sua tesoura aí, olha, e você vai cortar aí toda a volta eu vou cortar e já volto com a barra cortada para vocês verem pessoal, ó, cortei, tá vendo? e dobrei ao meio, aqui tá as duas pontinhas, ó e lá tá a dobra do tecido então eu só ajuntei ponta com ponta e dobrei vou pegar aqui e vou dobrar mais uma vez deixando meu tecido dobrado em quatro partes dobrei dobrei certo? agora você vai pegar, vai medir aí a sua cintura e dividir por quatro então no meu caso é uma cintura de setenta centímetros, tá? na verdade é uma cintura de setenta e dois centímetros eu vou cortar ela com dois centímetros menores então você pode diminuir aí dois centímetros na sua cintura então uma cintura de setenta centímetros é setenta e dois menos dois, setenta, dividido por quatro, dezessete e meio pego a minha fita métrica e vou achar aonde vai dar dezessete e meio aqui, ó então vai dar mais ou menos aqui assim, ó, deixa eu medir você faz uma meio curvinha, tá vendo? olha, é aqui mesmo, ó dezessete e meio, tá? tá um pouco tortinho achei o valor da minha cintura o comprimento já tá certo que é o comprimento do tecido só cortar isso daqui, então e a nossa saia Godet já está pronta só falta colocar o nosso cos cortou o cos de setenta centímetros vai cortar uma fita uma tira reta ali no tecido que sobrou de setenta centímetros pra gente encaixar aqui, tá? olha, então a saia ó, já cortou certinho agora é só cortar, então, a tira aí rapidinho no tecido é uma tira reta mesmo que você corta, tá? aqui ficou um biquinho olha, não tem problema ou você acerta ou você pode deixar assim que na hora que você colocar o cos ele vai esticar, tá bom? só você fazer assim, ó ele estica e aí ele não fica com esse biquinho é só dar a impressão que ele tá com o biquinho porque a gente cortou, tá? então eu vou cortar aqui a tira e já venho pra gente passar uma costurinha na máquina só tem essa costura então o que que eu fiz? olha cortei um cos no tamanho da minha cintura e na largura que você preferir eu geralmente gosto de cos mais grosso tá vendo? cortei no reto mesmo e aí eu preguei aqui, olha na minha saia passei na overlock tá? então se você não tiver overlock não tem problema você vai passar o ponto zigue-zague aí da sua máquina que não tem problema vai aguentar tranquilo, tá? é este tecido aqui é um crepe de malha então se você não quiser fazer a barra você nem precisa fazer eu passei uma vez no overlock e virei uma barrinha bem fininha tá vendo? tá? e agora eu vou passar no ferro porque quando a gente faz a barrinha na saia Godet de malha geralmente ela fica tá vendo? olha toda com ondinha mas é só você passar no ferro que ela fica certinha tá? então a saia já está finalizada eu não mostrei colocando cos porque meninas é só cortar uma tira você mede a cintura da sua saia corta uma tira reta e coloca aqui olha tá vendo? só costurei aqui é muito simples então por isso que eu acabei nem mostrando a costura tá? é muito simples costurar o cos então eu acabei nem mostrando a costura por ser muito simples tá? olha que linda que ficou a saia super rapidinha de fazer com esse tecido e olha que maravilhosa gente eu amei o resultado dessa saia no começo do vídeo vocês conseguem ver bem como fica no corpo então pro vídeo não se estender mais eu vou parando por aqui porque senão eu fico falando falando né e o vídeo fica muito longo qualquer dúvida que vocês tenham pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês num próximo projeto e até o 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 próximo projeto